Na floresta tem um grilo, tem um grilo diferente Todo grilo é careca, todo grilo não tem dente Sempre dão um jeito se o chão tá quente Encolhem as perninhas e saltam de repente Pensa num bichinho que é inteligente Que pula bem alto, mais alto que a gente Na floresta tem um grilo, tem um grilo diferente Esse grilo tem cabelo, esse grilo usa pente Como usa pênis, o chão nunca sente Sempre antes de dormir, escovar os dentes Passa filiantal, atrás e na frente Fica com um sorriso muito atraente Cri, cri, cristiano Um grilo diferente que tá sempre pulando Cri, cri, cristiano Cri, cri, cristiano Um grilo diferente que tá sempre pulando Na floresta tem um grilo, tem um grilo diferente Todo grilo é careca, todo grilo não tem dente Sempre dão um jeito se o chão tá quente Encolhem as perninhas e saltam de repente Pensa num bichinho que é inteligente Que pula bem alto, mais alto que a gente Na floresta tem um grilo, tem um grilo diferente Esse grilo tem cabelo, esse grilo usa pente Como usa pênis, o chão nunca sente Sempre antes de dormir, escovar os dentes Passa filiantal, atrás e na frente Fica com um sorriso muito atraente Cri, cri, cristiano Um grilo diferente que tá sempre pulando Cri, cri, cristiano Cri, cri, cristiano Um grilo diferente que tá sempre pulando Pula, 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 pula com o Grilo Cristiano Pula, 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 todo dia e todo ano Pula, 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 pula com o Grilo Cristiano Pula, 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 todo dia e todo ano Com o Grilo Cristiano